Carta aos Coríntios com Emmanuel Estudo das cartas de Paulo de Taço, a comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita. Nem tudo convém. Ouvi teu evangelho de luz e quis seguir-te os passos. A alegria e a paz vinham a mim. O amor fluía sem parar. Mas viver contigo há mais que receber. Ver contigo é ser contigo. E assim, tentei andar. E percebi que são passos difíceis. Refletir a tua luz é lembrar do enunciado moral que Paulo deu aos Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Porque andar contigo é saber-se responsável pelas sementes que caem ao longo do caminho. Texto para análise Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem me embusque o proveito próprio antes cada um o que é de outro. Comei de tudo o quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiseres ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 23 a 33 Paulo, dá o desfecho sobre o assunto polêmico que se instalou na comunidade de Corinto, que tratava da carne oferecida em sacrifício aos deuses. Muito além do certo e do errado, o que Paulo oferece aos coríntios é um princípio de vida, que vale para essas e para muitas outras situações. O que é certo para mim, pode ser errado para o outro. E o que é errado para mim, pode ser certo para o outro. A todo momento nos deparamos com situações similares. O que fazer? Como agir diante dos ensinos de Jesus? Como não compactuar com o erro, sem ofender a crença alheia? Este versículo parece encerrar o assunto de forma a não deixar dúvidas de que, para o cristão, as leis humanas são apenas um dos quesitos a serem observados. Eis que a moral deve nortear sempre o seu comportamento. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nossa Constituição Federal, a lei maior de nosso país, assegara que ninguém deverá fazer algo ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. É o dito princípio da legalidade. Assim, se não existe uma lei proibindo, segundo a vontade dos homens, posso fazer. Este princípio acompanha o homem desde há muito tempo. O que Paulo diz, porém, é maior que isto. Porque ainda que seja lícito, pode não ser conveniente, pode não edificar. Eis o princípio da moral, da consciência, de viver buscando o equilíbrio, o bem-estar geral e não apenas o próprio. Emmanuel, no livro Pão Nosso, comenta este versículo. E os fins? Mas nem todas as coisas edificam. Paulo, 1 Coríntios 10, 23 Sempre existiram homens indefiníveis, que se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata, para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve, ou os propósitos de quem negocia, de que valerá ao primeiro a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma, em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa, conquistada através da operosidade do cálculo, quando vive estagnado nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas, todavia perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. O trabalhador côncio das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, ouvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Nortear nossa vida para o propósito de edificação e crescimento é a condição para que apliquemos os ensinamentos de Paulo em nosso dia a dia. Se estivermos atentos para as consequências dos atos que praticamos em nossas vidas e na vida alheia, iremos aprender a identificar o que mesmo sendo lícito não é conveniente, mesmo não sendo proibido pelas leis humanas, em nada edifica, auxilia ou eleva. O Livro dos Espíritos nos oferece oportuna questão. Questão 132. Qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns, é uma expiação. Para outros, uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o Espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Deus nos concedeu um papel na criação. Nos tornou partícipe dela. E assim, nossas ações e omissões repercutem no mundo em que vivemos. Eis a lei da solidariedade, nos chamando a viver não apenas para nós mesmos, mas para a construção de um mundo melhor. Paulo prossegue o texto, falando ainda sobre comer ou não a carne, fazendo referência ao Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eis os versículos de Paulo aos Coríntios. Comei de tudo quanto se vende no açougue sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Interessante perceber que Paulo usa a própria lei antiga para explicar este conceito novo ao povo de Corinto. Ora, se tudo pertence a Deus, até mesmo a carne levada ao sacrifício dos deuses, a Ele pertence, e não a quem quer que seja. Vejamos o comentário de G. K. Beale. Paulo é inteiramente judeu e bíblico no entendimento de que a criação é boa e que nosso alimento foi concedido por Deus e deve ser recebido com ação de graças. A doutrina da criação que Paulo encontra em Salmos 24.1 mostra que não há nada de errado com a comida em si, independentemente de como outros tenham feito mal uso dela por ignorância religiosa. Salmos 24.1 diz que tudo pertence ao Senhor, até mesmo aos alimentos, não a qualquer outro Deus ou demônio a quem o alimento possa ter sido oferecido, a despeito do que pudessem pensar os pagãos que o ofereciam em sacrifício. No que se refere aos cristãos, qualquer alimento encontrado no mercado é parte da graciosa provisão de Deus e, por isso, deve ser recebido com gratidão. Uso teológico Paulo extrai uma aplicação ética da declaração do texto a respeito da propriedade e da soberania de Deus com respeito a toda a criação, uma vez que todo alimento pertence a Deus, é Ele quem o fornece. Nossa comida deve ser recebida com ação de graças, a despeito do uso que os outros possam fazer dela, do livro Comentário do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. E assim Paulo finaliza. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, outra qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Este deve ser o fim, o propósito, ou agir conforme a própria consciência e respeitar quem pense e aja de forma diversa. Há uma grande polêmica quanto a comer carne nos dias atuais. Talvez estes princípios nos auxiliem a conduzir nossas discussões em torno do assunto. Se você entende que não deve comer carne, faça-o em respeito aos animais, em desacordo aos maus tratos que muitos sofrem, e até mesmo buscando uma vida mais saudável. Se você entende que a carne dos animais é uma fonte importante de alimentação dela necessitando, seja grato a Deus por ofertar-lhe um alimento e busque viver de forma equilibrada, sem os exageros tão comuns aos homens. E de tudo isto, que um respeite-o ao outro, sabendo que há tempo para todo entendimento, há tempo para cada um descobrir o seu caminhar, o seu agir. Grande questão que Paulo coloca, e que podamos usar o exemplo de quem é vegetariano e quem não é, é que diante de um ou outro, poderemos sempre optar por não fazer, em sinal de respeito, pela crença alheia. Assim, se você receber um vegetariano em sua residência, prepare para ele um alimento sem carne, isto, para ele, é importante, e você respeita o que ele pensa e crê. E se houver muito amor envolvido, deixe de comer carne neste dia, em homenagem ao amigo, brindando amizade, dizendo ao outro, que ele é muito mais importante para você, que comer carne ou não. A caridade é a grande virtude por trás das palavras de Paulo. Não importa se estou certo ou errado, mas o que a minha ação está causando nos sentimentos da outra pessoa. Tudo que existe é a criação divina, e estamos aqui para aprender a viver de forma harmoniosa e fraterna. partícipes da criação como filhos do Pai Celestial. Laminais nos dá uma diretriz sobre o assunto, e é com ele que encerramos o estudo de hoje. Revista Espírita, dezembro de 1863, sobre a alimentação do homem. O sacrifício da carne foi severamente condenado pelos grandes filósofos da Antiguidade. O Espírito Elevado revolta-se à ideia do sangue e, sobretudo, a ideia de que o sangue é agradável à divindade. E notai bem que aqui não se trata absolutamente de sacrifícios humanos, mas não só de animais oferecidos em holocausto. Quando Cristo veio anunciar a Boa Nova, não ordenou o sacrifício do sangue. Ocupou-se unicamente do Espírito. Os grandes sábios da Antiguidade igualmente tinham o horror a essas espécies de sacrifícios, e eles próprios só se alimentavam de frutas e raízes. Na Terra, os encarnados têm uma missão a cumprir. Têm um Espírito que deve ser nutrido pelo Espírito, e um corpo que deve ser alimentado pela matéria. Mas a natureza da matéria influi sobre a espessura do corpo, e, em consequência, sobre as manifestações do Espírito, o que é facilmente compreensível. Os temperamentos bastante fortes para viver, como os anacoretas fazem bem, porque o esquecimento da carne leva mais facilmente à meditação e à prece. Mas para viver assim, em geral, seria necessária uma natureza mais espiritualizada que a vossa, o que é impossível com as condições terrestres. Como, antes de tudo, a natureza jamais age com disparate, é impossível ao homem submeter-se impunemente a essas privações. Pode ser-se bom cristão e bom espírita e comer a seu gosto, contanto que seja razoável. É uma questão um tanto leviana para os nossos estudos, mas não menos útil e proveitosa. Um fraterno abraço e até o próximo estudo. Casa de Jesus